Pra quem não sabe, vamos aprender a dançar o prego, hein? Esse meu prego eu vou dançar, vem aprender, vem a dançar, amor Que eu vou te ensinar Esse meu prego eu vou dançar, vem aprender, vem a dançar, amor Que eu vou te ensinar Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender, tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender, tirou, não para mais Outra vez, tirou, não para mais Outra vez, tirou, não para mais É um, é dois, um passinho pra trás É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender, tirou, não para mais Ei, você, pega minha mão no meio do salão Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar É um, é dois, um passinho pra trás É fácil de aprender, tirou, não para mais Outra vez, girou, não para mais Outra vez, tirou, não para mais Outra vez, tirou, não para mais Outra vez, tirou, não para mais Mãozinho de cima Tchau, mão, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Que lindo Tirou, não para mais Tchau, 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 tchau Valeu Aceita, meu amor Se inscreva no canal.